Eu quero sentir, Senhor Neste lugar Junto com sua igreja A tua presença nos envolve Desce com seus anjos Está convidado a permanecer Com sua presença Tudo fica bem melhor Já posso sentir Anjos passeando Um milagre acontecendo Pelos olhos da fé Já posso enxergar Derrama a sua glória Derrama o seu poder A casa é sua Se sente à vontade Aqui quem manda é você Muda o ambiente Quero poder sentir A sua presença, Jesus Pertinho de mim Pertinho de mim Pode tu ficar Nasci pra te adorar Junto com você Jesus é o meu lugar Pertinho de mim Pertinho de mim Pertinho de mim Pode tu ficar Nasci pra te adorar Junto com você Jesus é o meu lugar Derrama a sua glória Derrama o seu poder A casa é sua Se sente à vontade Aqui quem manda é você Muda o ambiente Muda o ambiente Quero poder sentir A sua presença, Jesus Pertinho de mim Pertinho de mim Pode tu ficar Pode tu ficar Nasci pra te adorar Junto com você Jesus é o meu lugar Pertinho de mim Pode tu ficar Nasci pra te adorar Junto com você Jesus é o meu lugar Junto com você Jesus é o meu lugar Pertinho de mim Pode tu ficar Nasci pra te adorar Junto com você Jesus é o meu lugar Pertinho de mim 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 Pertinho de mim